Como eu me apaixonei muito pelo ferro, eu fui para a escultura, trabalhar direto com ferro. E fiquei encantada, e eu gosto do ferro enferrujado, do ferro oxidado. Então eu ia nos terrenos baldios, nos matos, depois de queimadas aqui em Brasília, buscar essa matéria-prima que é o ferro já em processo de deterioração. E elas se transformaram em peças para serem usadas no corpo. E aí eu criei um projeto, a arte do corpo, onde o corpo era usado como suporte para carregar as minhas obras de arte, as minhas pequenas esculturas. E aí, gente, esse é o meu trabalho finalizado. E vocês poderão ver esse e muitos outros trabalhos na exposição Interferências, que inauguram dia 27 de outubro, no Espaço Cultural STJ, às 18h30. Aguardo todos vocês lá. Muito obrigada.